Fala aí, gente, de volta depois da live dos Rolling Stones pra falar sobre mais uma biografia, dessa vez cinebiografia do grande Joe Ramon. Hoje faz 20 anos que o Joe Ramon faleceu, né? Foi em 15 de abril de 2001 faleceu com apenas 49 anos de idade, vítima de um câncer linfático, né? Infelizmente, me lembro muito bem do dia, né? Foi muito triste. Eu pude, tive a oportunidade de ver os Ramones ao vivo. Sempre adorei os Ramones. Foi muito triste o dia que o Joe faleceu, né? Foi o primeiro dos Ramones a falecer. Hoje em dia, todos os originais já se foram infelizmente, né? O primeiro foi o Joe em 2001, com apenas 49 anos de idade. Na sequência, em 2002 morreu o DJ, que era o baixista original mais doido, acabou justamente falecendo, vítima de uma overdose de heroína, né? Aí em 2004 morreu o Johnny com 55 anos também de câncer, né? Câncer na próstata e aí em 2014 morreu o Tommy também de câncer. Veja que cine o Tommy já morreu um pouquinho mais velho com 65 anos. Teve um câncer de ducto biliar, né? Então vocês veem que loucura os quatro Ramones originais já se foram. Sobraram aí o Mark foi importante na história da banda, né? O Tommy foi o bater original, logo saiu pra seguir na produção da banda, né? E o CJ, por exemplo, também foi importante na história da banda, né? Então agora foi anunciada o lançamento da... lançamento na produção, por enquanto, né? O lançamento ainda não foi anunciado, não tem data ainda mas foi divulgado o nome do ator que vai viver o Joy, que é esse rapaz aí, Pete Davidson ele era comediante lá no Saturday Night Live que é um programa popular americano, né? de muita audiência também ficou bastante conhecido lá por ser namorado da cantora Ariana Grande, né? que é uma estrela pop inclusive ela fez uma música pra ele com o nome dele, né? Então a mina gostava realmente do cara e o filme vai ser dirigido pelo diretor Jason Orley que inclusive já trabalhou aí com o ator Pete Davidson em outras ocasiões, né? O que é bom, né? já que os caras se conhecem e tem afinidade o livro, ou melhor, o filme vai ser inspirado no livro I Slept with Joy Ramon esse nome apesar do nome, né? do Dormir com Joy Ramon não foi feito por nenhuma mulher nenhuma nenhuma grupo, né? foi escrito pelo irmão dele o Mickey Lee isso porque eles dormiam na mesma cama quando eram crianças, né? eram pobres não tinham muita condição lá nos subúrbios de Nova York e no Queens, né? então dividiu a mesma cama tá aí na tela a capa do livro é Mickey Lee e Legs McNeil o Legs McNeil jornalista que ajudou a definir o que era o termo punk rock, né? inclusive foi um dos co-autores também desse livretto aqui mate-me por favor recomendo aí muito legal sobre a história do punk isso aqui é edição de banca você encontra em qualquer banca pelo menos aqui em São Paulo na Paulista eu sempre vejo naqueles standzinhos assim livro de bolso custa baratinho absolutamente recomendável o que eu li inclusive não era nem esse eu li há muitos anos atrás da capa laranja depois acabei comprando esse daqui também para ler de novo que é muito bom mate-me por favor kill me please me né? é please me kill me então o o o escreveu junto com o o irmão do Joe esse livro aí I slept with Joe Ramon em 2009 né? e agora a cinebiografia vai ser baseada nesse livro inclusive eu tive a oportunidade de conhecer o o o o o o o o certo ocasião que ele veio para cá acho 2012 2013 ele foi na festa que eu tocava lá no Astronaut Augusta né? na Master Blaster Party marcou a época lá eu fui um dos fundadores da festa e com muito orgulho tivemos o prazer de receber lá o Mickey Lee e aí é isso né? a família inclusive do 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 Joey né? o Mickey e os remanescentes aí do espólio né? as pessoas que controlam o espólio do Joey é que estão colaborando inclusive para a produção do filme né? não tem ainda data de lançamento né? mais nenhum outro detalhe mas é bom saber que o filme já está em produção certo? aliás ó para quem for fã de Ramones teremos sorteio sorteio amanhã aqui no canal bandeirinha dos Ramones bandeirinha aqui com ilhós para prender amarrar onde você quiser né? da Rock Tropical que você deu para a gente sortear eles vão inclusive enviar para a casa do ganhador a gente vai fazer o sorteio pelo meu Instagram o sorteio vai ser aqui na live das 21 horas de amanhã com o Maurício Cosa e nós vamos falar sobre mulheres incríveis do Muro do Rock então ó vou botar na tela aí o meu endereço do Instagram para quem ainda não sabe está aqui arroba roda e underline branco né? segue por lá participa aí da promoção é só deixar um comentário qualquer lá no post se inscrever no perfil da Rock Tropical quem produz as bandeirinhas e quem vai enviar para o ganhador certo? e o sorteio então amanhã na live das 21 horas aqui no canal do Branco beleza? lembrando por falar nisso em biografias ontem eu falei sobre a biografia aqui do Brian Johnson do ACDC por isso até o livro está ali hoje eu falei da biografia do Jill que vai sair em português inclusive com uma história em quadrinhos também em português e falei ainda da biografia do Led Zeppelin que está sendo vai ser lançada também pelo mesmo autor que fez a dos Beatles tudo isso em vídeos anteriores a esse assistam aí dê um like e não deixe de deixar o seu like aqui também nesse vídeo dê um joinha aí se você não for inscrito no canal se inscreva também aqui no botãozinho para se inscrever no canal lembrando que quem quiser também pode ser membro do canal tem um monte de opções aí certo? muito obrigado por assistir esse vídeo e hey ho let's go viva os Ramones viva Joe Ramone eterno fechou? vão tchau 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 Obrigado.